E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma pequena demonstração da guitarra Epifone Ultra. Além dos captadores normais de uma guitarra, ela possui também o NanoMag. É um captador piezo semelhante ao que existe nos violões. Além disso, dentro dela tem alguns espaços ocos, vazios. Assim ela consegue ter uma sonoridade de violão. Através desses dois cabos a gente consegue tirar o som da guitarra e o som do violão. E através dos volumes a gente consegue controlar o nível de cada saída. Assim, no mesmo instrumento a gente pode ter um som de violão e um som de guitarra. Legal, né? Agora eu vou fazer uma pequena demonstração dela. Vamos lá. Se você pensar que vai fazer de mim O que faz com todo mundo que te ama Acho bom saber que pra ficar comigo vai ter que mudar Você tem a vida inteira pra viver Pra saber o que é bom e o que é ruim Acho bom pensar depressa e escolher Antes do fim Daqui pra frente Tudo vai ser diferente Você tem que aprender a ser gente E o seu orgulho não vale nada Nada, nada Você não sabe E nunca procurou saber Que quando a gente ama é pra valer E o bom é ser feliz e mais nada Eu disse nada Eu disse nada Cadê um tempo Fivinho Fivinho Fivinho